DJ Boca É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba Hoje chegou no baile avistou E ela já sabe que o drink dos cachorros Hoje tá constando selvagem Ela louca, assanhada, hoje não quer saber de nada Depois de vários cortes, ela fica descontrolada Eu levei ela pra agora, uma sequência de piroca de ela Senta bem gostoso e eu pedindo, não para Ela diz para mim que gosta de sacanagem Então vai sentando com força na piroca com vontade É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba Hoje chegou no baile avistou e ela já sabe que o drink dos cachorros Hoje tá constando selvagem Ela é louca, assanhada, hoje não quer saber de nada Depois de vários cortes, ela fica descontrolada Eu levei ela pra agora, uma sequência de piroca de ela Senta bem gostoso e eu pedindo, não para Ela diz para mim que gosta de sacanagem Então vai sentando com força na piroca com vontade É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba É que as meninas de hoje em dia tão tudo safado Ou quer fuder na brisa, louca de catuaba Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau